João Wilson, o fenômeno da rocha, volume 4 Comigo e me deixou, hoje eu estou sozinho, sem nenhum amor Vou sair, me ajudar com alguns amigos, e vou beber pra esquecer Vou me divertir, quem sabe encontre alguém, que goste de mim, que eu possa me envolver É pra beber, chorar e se apaixonar, ao vivo pra você É hoje que eu vou sair, pra beber, e esquecer toda a tristeza do meu peito A mulher brigou comigo, e me deixou Hoje eu estou sozinho, sem nenhum amor Vou sair, me ajudar com alguns amigos, e vou beber pra esquecer Vou me divertir, quem sabe encontre alguém, que goste de mim Vou sair, me ajudar com alguns amigos, e vou beber pra esquecer Vou me divertir, quem sabe encontre alguém, que goste de mim, que eu possa me envolver Chama pra gostar, vem Chama pra gostar, vem